Oi meninas, hoje é dia de você ver a bolsa Jade, que tá sempre aqui na Dona Bolsas, que faz muito sucesso porque ela é uma bolsa muito prática, principalmente pra você que gosta de levar cadernos, livros, até notebook também, tá? E ela cabe tudo aqui dentro, olha só, ela fecha aqui por botão, só de pressão, ela cabe muita coisa você não precisa ficar se preocupando aí em procurar as coisas na divisória porque tem gente que não gosta de bolsa de divisória, porque depois esquece qual divisória colocou e fica procurando, né? E ela tem então taxinha só na frente, atrás ela é lisa atualmente nós temos nas cores caramelo e preta, e olha como ela é dentro tem só duas divisórias aqui sem zíper e muito espaçosa, meninas, olha só porque ela é bem leve, ó, porque ela tem esse corinho aqui, ó que é só, tem uma face assim, peludinha dentro, camurça e por fora ela é só o corinho, é tudo couro sintético, tá, meninas? e por isso que ela é uma bolsa muito leve, olha, ela é muito molinha, dá até pra você dobrar é uma maravilha eu peguei até aqui, ó, um caderno pra você ver como que cabem as coisas lá dentro, olha então esse aqui é um caderno universitário, tamanho normal ó, tô colocando lá dentro, olha como cabe, ainda sobra espaço, meninas não é incrível? super coube lá dentro, tá? aí livros também, quer dizer, se coube o caderno universitário, imagina quanta coisa não cabe olha o espaço que sobra, tá? é uma bolsa muito legal, que tipo, não pode faltar no armário de quem trabalha, estuda academia e tudo mais, precisa de uma bolsa prática tá? tá?